Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Vamos seguir o Harry aqui com o Rony apaixonado, cara. É demais, é demais. Vamos lá. Nosso coraçãozinhos ali pulsando. Nossa, que andado, mas... Roiola. Vamos lá. Nossa, a visão tá muito estranha, cara, essa visão com o Rony. Ele não joga magia, o Rony, não? Não, ele tá muito esquisito, velho. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, a Romilda tá esperando, né? O Harry tá levando ele lá pro professor de poção. Isso aí eu já vou falar logo, um spoiler, né? Não é nem um spoiler. Eles já falaram mesmo. Então vamos lá. Ele não corre, não? Ah, ele corre. Mesmo apaixonado, ele corre. Eu pensei que ele só ia dar essa andadinha, porque ninguém merece, né? Apesar que ele não corre, assim, o máximo ainda, né? Ele tava andando. Só dá essa corridinha bem marota. Bom, vamos lá. Cara, que roupa mais horrível essa do Rony. Meu Deus. Vamos lá, tá descendo aqui. Também tá à noite, né? Ele tava com a roupa pra dormir. Então, tudo bem, né? Vamos dar um desconto. Beleza, e vamos lá, cara. Que a menina... O que que a menina tá fazendo ali de fora, né? No corredor? É proibido também eles ficarem fora, assim, da... Do quarto. Desculpa por você, senhor. Eu preciso de uma ajuda. Onde ela está? O que é o problema com o Wenby? O Weasley, senhor. Vermelda? Isso é um nome bonito para uma bonita bonita. Ele tem acidentemente tomado algumas potências de amor. Eu vejo o problema. Vem aqui, eu tenho os ingredientes necessários aqui na minha baga. Não é uma antídota difícil. Eu acho que melhorarmos isso rapidamente. E lá vamos nós preparar de novo o negócio. Tá dando um troço roxo na tela, velho. Que estranho. E eu tô perdendo meu tempo aqui. Que que é isso? O que eu tenho que pegar? Cadê o negócio? Aqui. É esse aqui primeiro. Nossa, mas que sonceira que eu tô também. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Opa, opa, opa. Pegou a coisa errada. Ah, hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Ah, vai dar tempo sim. Fica de boa. Fica de boa que dá tempo. Vamos lá. Tá girando pra certo. Vamos pra cá. Vai, caramba. Gira. Controle meu tá um pouco esquisito, cara. E meio que não tá tendo precisão. Meu Deus, não tá girando, cara. Que que eu faço? Então? Ué? É com outro botão? Não vai dar tempo. Pronto. Fiz um negócio. Não entendi, velho. Eu tô girando normal o negócio, sei lá. Meio bugado. O troço aqui. Vamos ver se agora com esse vai ser mais rápido. Ou é difícil assim mesmo, né? Pra chegar. Deve ser que é difícil, porque... Juro pra vocês, galera. Eu tô girando normal o controle aqui. Chegou. Ainda vou conseguir. Não acredito, cara. Comecei tudo errado. Ah, é aqueles que eu tenho que balançar. Pronto. Agora é só derramar. Ah, tem que chegar no azul. Ai, consegui chegar. Vamos lá, vamos lá. Tô com pouquíssimo tempo, velho. O negócio que é difícil mesmo, galera. E porque aquela é uma poção complicada de fazer, né? Vamos lá, vamos lá. Esse aqui. Beleza, mais um. É desse mesmo? É desse mesmo. Tá certo. Bom, ganhei um tempinho, galera. Agora esse aqui é balançar. Também. Balança, balança. Boa. Posso derramar. Fazer roxo. Beleza. Chacoalhando, chacoalhando rápido aqui. Vamos ver se a gente faz o vermelho logo. Aí. Pronto, pronto, pronto. Esse de novo. Agora é só derramar. Pronto, ganhamos um tempinho agora. Aceitável, né? Essa aqui é a parte que tá sendo mais demorada aqui. Ele demora a fazer as cores. Agora eu consegui mais rápido. Vamos ver se eu consigo mais rápido aqui. Eu tô indo normal, galera. O controle aquela hora eu não entendi. Por que que tava tão lento. Não sei se é o meu controle que tá com problema. Tava um pouco estranho. Só mais um agora. Agora tá fácil. Acabamos. Eu jurei que eu nem ia dar conta de fazer essa poção, cara. Mas beleza. Tá bem divertido esse negócio de poção, pra falar a verdade. Tô gostando. Nossa, eu passei. Que burro, velho. Eu conversando e não prestei atenção. Prestei atenção no tempo. É, eu não fui tão bem assim, né? Quando poderia ter rido. Ainda assim, ganhei bastante nota. Tá bom. Valeu. Placar final, 2498. Eu não sei pra que serve muito isso, mas tudo bem. Ganhei mais um distintivo. Tá, beleza. All right, meu boy. A little tonic for your nerves. What happened to me? Love potion. I feel really bad. Drink this. And a little pick-me-up for you too, Potter. Ron? Ron? Professor, help him. What? What? Poisoned? He's been poisoned. Abazor, brilliant thinking. You've just saved Wemby's life, my boy. Ah, my knee. What was she doing here anyway? One, one. I'm your girlfriend. Yeah. Have you seen him, Arnie? Oops. Pity can't make a potion to help Ron with Lavender Brown. It was lucky you thought of that bazaar last night, Harry. It was lucky there was one in the room. Come on. It's almost time for the match against Hufflepuff. I'll see you at the Quidditch pitch. Eu acho um pouco mal explicado isso aí, galera. Tentar falar aqui um pouco pra vocês. O negócio aqui é que o Roni teve colocado um veneno ali, certo? Ali no vinho ali. Mas aquele veneno que foi colocado, pessoal, ele tinha outra intenção, galera. Porque o professor ia presentear o Dumbledore. Mas não era o professor que queria matar o Dumbledore. Tem todo um segredo aí perante esse veneno. Vamos ver se o jogo revela, mas não vou falar, não. Já estamos aqui com a roupa de quadribol, né? Teve ali a cena ali no quarto que eles escutaram atrás da porta. Em relação ao Harry. E, peraí, deixa eu só ver onde que eu tenho que ir. Deixa eu chamar o Nick, que é melhor. Isso aí, campo de quadribol. Só me mostre o campo que eu vou seguindo. Então, pessoal, como eu tava falando, aquela cena ali foi que aquela namorada do Roni, né? Ela não foi ali falar com o Roni, tentava acariciar ele por causa do acidente que aconteceu com ele. E ele fala em delírios ali o nome da Hermione Granger, né? Então, mas tem toda uma cena daí, é meio bem montada, né? A Hermione está do lado ali, enquanto ela fala, ela sai toda chateada. É um pouco complicado. E ela ficou morrendo de ódio ali depois do Roni. Mas esse negócio aí é... Assim, só pra mostrar a adolescência, essas coisas do tipo, né? Que é coisa bem chata, porque ela vem na verdade. Eu acho bem chato. Não é nada demais da história, só tenta passar mais a realidade aqui dos bruxos, que não muda muita coisa com a realidade dos trouxas, né? Não muda quase nada. Só sabe que eles têm poder. Na verdade, eles são muito ultrapassados, né? Porque se for pensar nas forças e no poder que eles têm, o poder do exército, dos trouxas, é muito maior, né? O poder de guerra, de massa, é muito maior. Temos bombas nuclear. Eu duvido que algum bruxo aí tá com algum ataque nuclear. Não, né? Eu entendo que o Weasley está no hospital, né? Sim, ele está... Então você vai precisar de um novo Keeper. E como eu estava melhor nos trials, eu te vejo no ano. O Roni estava melhor nos trials, mas estávamos com você. Que legal, velho. Tem algumas cenas que eu gosto bastante, que não tem no filme. Eu gostei aqui no... Principalmente essa aí. Adorei. Que não se vê no jogo, né? Desculpa, no filme. Vamos lá para mais um jogo de quadribol aqui, pessoal. Vamos que vamos. Passando aqui pelos aros, como sempre, né? Essas partidas são muito legais, velho. Vamos que vamos com tudo. Opa. Fazendo a curva aqui. Nossa, errei. Nossa, eu estou errando as coisas, velho. Eu não sei se ele vai mais rápido se eu apertar o mesmo que eu corro no chão. Eu acho que não. Nossa, cara. As passadas... É bom você ver os outros competidores, ele... Passando pelo lado da gente. É tipo o treino aqui primeiro. Sempre tem o treino, né? Antes de ir oficialmente para o jogo. Então, por isso que vocês estão vendo os caras com o mesmo uniforme. Ó. Boa. A gente sempre chega nesse vermelho aqui, né? Tipo, a gente meio que aproxima da bola quando passa nesse vermelho. Estou muito perto aqui já. Só tem um ali que ainda vai encher o saco. Cala a boca, Gina. E a Gina. Logo a Gina. Vai tomar uma vassourada aqui, mulher. Vai tomar uma vassourada aqui. Ela saiu antes, né? Eu não quis tretar muito, não. Eu acho que o Harry Potter que ia tomar na cara. Porque essa Gina é bem bruta, cara. É o mais homem da casa lá. Dos Weasley. É o mais corajoso lá. Depois da mãe também, né? Porque a mãe... É uma fera, velho. É o mal de mulher das Weasley, né? As mulheres... Weasleys são brabas. Eu pensei que ia bater ali na parede, cara. Bora que bora. Os personagens Weasleys também são bem legais. Porque são personagens um pouco diferenciados dos... Dos outros ali. Porque eles estão muito ligados com os trouxas, né? Por causa do pai ali, do... Do Rony. Que trabalha na sessão ali de... De caso de trouxa. Essas coisas do tipo. Nossa, que troço longo. Eles demoram também. Eu acho meio chato, né? Que só esse negócio de passar nesses aros... Continua do mesmo esquema, né? Apesar de, logicamente, ter ficado mais ação. Safado. Sai daqui. Boa. Eu acho que agora eu devo estar pra pegar. Qualquer momento eu devo estar pegando. Vamos ver se a gente vai pegar aqui embaixo. Tô muito perto, né? Devia se deixar a gente pegar, né? Por conta própria. Caraca, isso aqui não acaba mais não. Que joguinho longo, cara. Vamos, vamos. Opa. Peguei. Que isso. O troço ali parece que deu um bug ali na vassoura. Não entendi, não. Agora sim, vai ser o início do jogo mesmo. Sempre tem o treino e o jogo. Só pra alongar mais a gameplay, sinceramente. Eu acho isso. Eu acho totalmente desnecessário ter esse treino. Totalmente. Primeira vez que eu vi isso aqui no filme, cara. Eu fiquei impressionado, viu? Eu achei muito louco. Nossa, cara. Eu fiquei totalmente preso ali. Eu fiquei totalmente preso. Agora no aro. Nossa, que droga. Boa. Consegui dar uma... A Lufolufa. Vocês veem ali na tradução Lufolufa. Porque quem é de Portugal aí, aqui no Brasil, na tradução do livro, ficou Lufolufa. Por isso que nas outras coisas aí fica, né? Só adaptar, né? Aqui de uma forma abrasileirada das coisas. Vai, 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 vai. Não que Lufolufa tem significado, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar. A narração do jogo ficou muito boa, cara. Muito boa mesmo. Deixa eu pegar. Sai da frente. Vamos com tudo. Eu não sei como é que eu uso o Harry Potter do PC. Vamos ver, galera. Talvez eu trago do PC, né? O Harry Potter. O primeiro e o segundo do PC. Que eu trouxe do Playstation 1, né? Vamos ver. Eu sei que tem algumas diferenças. Vamos que vamos. Sai daqui, cara. O cara meio que foi pro lado errado, né? A Quidditch, na verdade, é muito mais rápida do que isso, né? Se for parar pra pensar. Você vê pelo filme lá, você vai ver o tanto que ela é absurdamente rápida. Mas as vassouras também são terrívelmente rápidas. Nossa. Se fosse pra bater daquele jeito ali, o Harry tava morto, né? Bom, que louco. Eles saíram bastante agora do campo. Olha só. Tá louco. Que curva foi essa, cara? Ó, tô gostando de ver, hein? Tem tipo uma área VIP ali, né? Aquelas que ficam lá em cima. Que tem uma visão privilegiada do jogo. Nossa, deve ser louco, hein, cara? Já pensou? Se você estivesse assistindo ali. E o cara passasse assim com a vassoura perto de você. Seria muito louco. Foi brilhante. Bem feito, todo mundo! Diz-te que eu ia estar no gol. O Ronald vai voltar do hospital logo. Então ele vai voltar no gol. Sim. Desculpa, McLagan. Bem jogado, todo mundo! O Ronald vai voltar no golfe. O Ronald vai voltar no golfe. O Ronald vai voltar no golfe. Tell me again how I broke up with Lavender. Don't get me wrong. I'm bloody thrilled we did. It's just... She seems a bit put out. Don't you remember anything from that night? Oh, honestly, Ron. It's not my fault. I was poisoned. Must be a side effect. Well, you're not the only one out of hospital. Katie Bell is back. I saw her in the Great Hall. Now we can find out who gave her that necklace. She can tell us who cursed her. Então vamos encontrar a Katie Bell ali, tá? Is it true that Katie Bell is back? She has returned from St. Munger's head, looking not the worst for where I am. Vamos lá, conseguindo aí com o Nick quase sem cabeça. Eu tento falar nessas partes aqui, galera, que eu vou ter que baixar muito o som por causa de música e direito autoral. Então eu deixo ele muito baixo. Talvez vocês nem cheguem a escutar. Eu quero passar pra cá. Para de vir, hein? Essas escadas são muito chatas, cara. Por que o bruxo desgramado que inventou essas escadas de movimento? Onde eu matar uma criança aqui é fácil, né? É, mas aqui é pra matar mesmo. Aqui é colégio medieval mesmo, cara. Morte aqui não dá nada. Sai daqui, ô. Colégio de Hogwarts esconde vários perigos. Acho que só tem perigo nesse colégio. Tudo. Tudo é perigo. Olha um homem desse aí. Como é que você confia no fantasma desse? O cara não tem nem cabeça direito. Dá licença que eu passei no meio mesmo. Sou mal educado. Vamos lá. Ela deve estar aqui, né? A menina. E aí, jovem? Vai. Ele travou. Juro pra vocês. Eu tentei andar, velho. Não foi. Que bizarro. E é o safado ali que fez a treta do colar, galera. Quem não entendeu a história... Ele não vai correr, não. Ele vai ficar ali mesmo. Quem não entendeu a história, pessoal, é que o Malfoy que entrega um colar enfeitiçado ali pra menina. Mas é na outra intenção também de atingir, se eu não me engano, o Dumbledore também. Mas é muito imbecil, né? O Dumbledore, o macaco velho, nunca quer cair nessa historinha de colar, né? Mas a intenção aqui é o Dumbledore. Eu já tô adiantando isso aí na parte da história. Dane-se, né? Vamos lá. Vou tentar ir o mais rápido possível aqui atrás dele. Ele corre muito, cara. Também. Não sei pra onde que ele vai. Vamos, fecha não, porta. Fecha não. Deixa eu passar primeiro. Ele foi pra cima mesmo. Vai, 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 vai. Ai, Harry. Sobe igual homem, porra. Vai, 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 vai. Onde que o Malfoy foi, velho? Vou perder ele. Desse jeito aí. Vai, vai. Olha lá, ele lá na frente. Será que eu apertando o A, acelera? Eu não entendi o que que tava escrito. Aí, ele passou nessa porta. Vamos meter por aqui. Aqui ele. É, galera, essa cena é pra ser bem louca. Isso foi igual ao filme, cara. Vamos ver. O filme ficou bem legal. Olha só, cara. Ele tá bruto, hein? Tá louco. Vamos lá, vamos ver se eu acerto. Isso. Pegou, pegou. Boa. Toma, seu trouxa. Vamos ver se eu consigo acertar mais um desse. Acertei ainda. Pegou nele, pegou. Pegou e ele pegou em mim, cara. Que louco. Isso aqui vai ser épico pro negócio, hein? Mas eu saí primeiro do que ele. Toma mais um desse, trouxa. Nossa. Agora eu metaco bonito. Vamos ver se eu consigo tacar outro levecorpos. Pegou nele? Também? Não, não pegou. Vai, 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 vai. Ai. Ai. Ele acertou. Quase acertou. Nossa, esse acertou. As magias dele tão muito fortes. Tá me derrubando toda vez. Tem que desviar, né? 100% das magias dele. Bom, desviei agora. Desviei também. Vai, vai, vai. Eu não tô conseguindo jogar, velho. A magia. Tem que chegar mais perto. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Deixa eu desviar. Eu tô preso nesse canto. Sai. Que porcaria. Bom, consegui desviar. Apesar que ele ainda acertou um pouco. Vai, 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 vai. Ai. Acertei, pessoal. Agora já juro pra você, fi. Segura essa. Pronto. Caramba, que luta. Foi essa, velho. Difícil. Não me toque. Não me darei me toque. We need to get you to the hospital wing. And you, Potter, where did you learn that spell? I... It was in a library book. Liar! You are to gather all your school books. All of them. And bring them to me here immediately. So, I gave Ron's book to Snape instead. And you used a spell you didn't recognize on Draco. I didn't mean to. He was trying to curse me, and I... I just... You have to get rid of the book. And I know just where you can hide it. The room of requirement. If you want to conceal something, this is where you come. Close your eyes. There. Now no one will find it. Harry. I've got a secret, too. So, did you and Ginny do it? What? Hide the book. Oh, yeah. Somewhere in the room of requirement. Even I don't know where it is. Well, I think it's a good thing. I mean, using an untested spell on someone. I know. At least you can concentrate on your proper mission for Dumbledore. You haven't had much luck so far, have you? No. But maybe luck is what it will take. It's time I got lucky. Well, how do you feel? Great. In fact, I think I'll take a walk to the herbology greenhouses. You need to find slow corn, Harry. Trust me. I know what I'm doing. Or, at least, Felix does. That's cool, man. Look at this camera. If you listen to the music, I'm just going to low. Because I'm going to have the right to do it. There's no way to remove the music. Look at this. And I'm not controlling, too. It's him. Like a boss. Look at this. This guy's already turning to him. That's crazy, man. Adorei, velho. Adorei, na moral. This is one of the best scenes of Harry Potter, in my opinion. Ficou melhor do que o filme, sinceramente. Essa cena. Eles colocaram essa câmera em primeira pessoa, que o jogo não tem, né? Então, tem tudo isso daí mesmo que aconteceu. Tem. Só que o Sectus sempre ali, eles não mostraram o Draco Malfoy, cara. Ele tava todo ensanguentado no chão. Foi um negócio tenso. Mas você viu que ele e o Draco ia jogar, aqui no jogo, jogar Crucio no Harry, né? E o Harry se defendeu ali com o Sectus sempre. Eu não lembro como que foi no filme. E é isso aí. O Harry tá com sorte, né? Vamo ver aqui se tá com sorte mesmo. Olha só, velho. Esse feitiço tá muito brabo, velho. Que isso, cara. Que isso, velho. Isso aqui é tão Voldemort. Você tem que tomar isso aqui na hora de... Que isso. Que isso, cara. Eu quase não faço nada, né? Eu tô jogando os feitiços. Mas tá ridiculamente fácil. Você vai usar esse troço de virar ele, então? Você não vai ser tão sorteio na próxima vez, Potter. Eu não preciso de sorte para você ver. Muito legal, cara. Essa musiquinha aí. Eu não lembro se o Draco Malfoy tentou usar Cruciatus no Harry Potter. Não lembro mesmo. Mas se tentou o Sectus sempre nele foi muito bem dado, né? Porque Cruciatus é uma maldição. Então não é uma magia qualquer. Eu pensava se ele tivesse tentado jogar uma bala que a Draven, então? Caraca. Seria cabuloso, hein? De se pensar. Cruciatus, se eu não me engano, é de tortura ou... Eu acho que é de tortura. Aqui a outra... Tem uma outra lá que é de controlar. Esqueci o nome dela, velho. Vamos lá. Se eu ficando em primeira pessoa, isso ficou muito legal. Você analisar a escola, assim, em primeira pessoa. Lembrei do GTA. Por causa que agora tem em primeira pessoa na nova geração, né? É isso aí. Essa é a gameplay que tá sendo um pouco mais longa, né? Do que normalmente eu coloco no meu canal. As gameplays de Harry Potter. Até porque eu tô devendo pra vocês uma gameplay um pouco mais longa. Eu tenho feito gameplays meio curtas, né? De Harry Potter. E vamo lá, galera. Essa é uma tentaculação venenosa. Merlin. As leves são bastante valáveis, não é? Sim, eu não tenho interesse em vendê-las, por exemplo. Meu interesse é puramente acadêmico. Não que esse espécie me engancharia muitos galheiros. Você tem tentado usar um fertilizador de dragão de dragão de dragão de dragão de dragão? Você acha que isso iria funcionar? Ah, sim. Eu tenho uma sensação que isso iria. Pronto, e eu já tô com sorte, velho. O negócio não sai do 100. Olha lá. Olha lá aqui. O tempo é lentíssimo. Tô girando aqui. Esse negócio aqui eu não sei, velho. Eu acho que o meu controle tá com problema. Normalmente isso aqui fazia bem rápido. Tudo volta pro 100, né? Independente do que eu faça. Volta pro 100. O cavalinho é esse aqui. Tem que jogar três. Um. Dois. E três. Agora o branquinho aqui. Vamos lá. Aí, beleza. Vamos deixar no verde. Ótimo. Amarelo. Essas poções são muito legais que era de se fazer. Eu gosto, na verdade. Eu gosto quando tem mais difícil. Agora não. Agora eu tô com sorte e tudo vai ser fácil. Opa. Opa. Peguei a coisa errada. Sai, sai. Nem é isso, não. É só jogar ela aqui. Ai, cadê? Deixa eu selecionar. Aí. Não sei nem por que eu tô gritando com tanta pressa assim. Meu Deus. Isso aqui é fezes mesmo. Tá certo. Que beleza. Eu não quero nem saber do que que é, não. Tá bom. Coisa nojenta. Espero que o Harry Potter esteja usando uma luva, pelo menos. Vai. Vamos lá. Agora é só aquecer aqui mais, né? Deixar um azul claro. Aí já tá. Em cima. Não. Não é a bosta. É. Colocar em cima da mesa ainda, velho. O que que é isso aqui? Opa. Tem que sacudir. Daquele jeito. Naquele esquema. Opa. Já sacudi demais. A gente derrama na mesa. Tá certo. Vai. Vermelho. Vermelho. Vai, vai, vai. Vermelho. Chega logo. Ótimo. Não, não é esse. Eu tô pegando assim porque eu tô apertando muito rápido, pessoal. Por isso que eu tô pegando as coisas. Cadê? Esse aqui. Que eu tenho que jogar. Amarelo. Certo. É... Agora os frasquinhos aqui. Um rato. Rato é esse aqui. Na verdade não é um rato. É dois ratos. Um. Dois. Perfeito. Agora este potinho. Mais três bostos. Esse negócio de bostos ficou ridículo, velho. Errei o... Nossa, cara. Será que você é cego? Parece que é um pouquinho. Ah, esse aqui vai ser 100% perfeito, né? É isso aí. O boom ali foi zero. Que isso. 14. Que isso. Será que foi perfeito? Entendi por que o boom foi zero ali. Mas tá bom. Ganhamos mais um distintivo de alguma coisa? Não. Espectacular! Um dab hand at Herbology 2. Mas você não deveria estar caminhando por noite, Harry. Na verdade, senhor, eu estou apenas about to go for a walk down to Hagrid's. Ah, eu estou desculpado, mas eu não posso permitir você ir por caminhando no castelo de terra alone. Bem, por todas as razões, venha comigo, senhor. E o cara não mexe a boca, né? Tá certinho ele. É bruxo, né? Pode fazer isso. Mentira, galera. Eu sabia que você ia vir a Morin, o velho Aragog. Meu amigo mais antigo, o que? Aragog? Um espada gigante. Um acromantula que viveu na força. Hagrid o considera como um amigo. Mesmo que ele tentou comer. Ele estava apenas sendo antigo. Um acromantula que viveu. Um acromantula que viveu. Um acromantula que viveu. Um acromantula que viveu. Você pode me tirar um acromantula ou um pouco? Ou talvez você fale um pouco de palavras sobre o morto. Oh, Aragog. Eu me esqueça de você, meu amigo. Parabéns, Aragog, filho de Arachnids. Deixe que seus descendentes de Menei ever flores. Um acromantula para um amigo. Eu estou muito desculpado, Aragog. Para Aragog. Para Aragog. Do você sabe por que eu survived? A night Voldemort matou minhas parents. Oh, não, meu amigo. O meu irmão. Oh, ela foi uma das minhas amostas favoritas. Ela sacrificou-se para mim. Para todos. Professor, eu vou te dizer algo. É verdade. Eu sou o escolhido. Só eu posso matar Voldemort. Mas eu preciso da sua memória para o que faz. Eu preciso da sua memória para o que a minha mãe não foi por nada. Aqui. Não pense muito mal sobre mim. Você não sabe o que ele era. Eu acho que o Dumbledore gostaria de ver você. Agora você tem minha memória. Certo, galera. Nós vamos levar a memória. Pena que ele não mostrou ele tirando, né? Podia ter mostrado. Ele tirando essa memória da cabeça dele, né? Ele tinha algumas memórias guardadas. Mas ele sempre modificou as memórias dele, sabe? Porque ele nunca gostou disso, né? Acontecer com ele. Então nós vamos lá fazer isso, tá? Eu não lembro como é que faz esse negócio aqui. Para pegar esse negócio. Aí. Incendio. É assim. Só ir fazendo, sacudindo. Ficou do mesmo jeito, né? Olha o Lumos. Então é isso aí, pessoal. Acho que a gameplay foi bem longa. Eu nem costumo fazer uma gameplay tão longa assim de Harry Potter. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Os próximos Harry Potter talvez não sejam tão longos assim do que esse. Mas está muito bonito o mapa. Mostraram o Hagrid agora, né? Morreu ele a aranha que mostra no primeiro jogo. Mas a gente vai comentando aí conforme a gameplay for andando. No próximo vídeo eu comento mais com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um gostei, um favorito. Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. Até o próximo vídeo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Grande abraço. Valeu, falou e fui!